Então, leisinhas... Puxa bastante, ó. Uh, que legal. Pronto, agora deu duas bolas estouradas. E eu não vou procurar bolas. Então, eu não vou pegar outra bola aqui pra te mostrar. Ó. A gente fez isso aqui, tá? Que nós vamos usar no... Esse aqui, ok? A gente já pode começar por isso aqui. Vamos lá. Como sempre, ó. Vamos lá. Ai, completando esse aí, eu saio. Mas vamos completar. Calma. E o que é, o negócio tá assim. Vamos lá. Mas agora vamos mexer. Balão palito. Soltando um pouco do ar. Falta um pouquinho. Vamos dar uma medida aqui, para ver se tá igual, tá? Vamos lá, aganchando. E o verde. Falta um pouquinho. Vamos dar uma medida aqui. Mais ou menos, o mesmo tamanho. Pronto. Vamos dar uma medida aqui. Vamos lançar. 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 Só uma dançadinha, tá? Ó, vamos deixar separado. Agora nós vamos mexer. Olha, ficou lindo. Olha como ele é lindo. Eu vou deixar ele para colocar por último. Vamos deixar aqui separado. Nós vamos fazer uma florzinha que nós vamos precisar, tá? Vamos supor que você não tenha balão número 5 e quer fazer uma florzinha. Pode ser para a bomba, tá, gente? Vamos medir mais ou menos. Então, a gente vai tirar um pouco. Vamos puxar. Para tirar o bico, tá? A gente não tem número 5, então vamos nos virar. Cuidado. Vamos puxar o bico dele e sumir com esse... Consegui tirar um pouco o bico, mas você pode comprar o número 5, que é pequenininho, tá? A gente vai dar a mão aí, então a gente... Vamos aqui. Agora eu quero um balãozinho para fazer... Essa parte aqui. Tá? Vamos pegar o gargalinho aqui. Vamos pegar o gargalinho aqui. Nós vamos precisar. Vamos pegar o gargalinho. Nós vamos pegar o gargalinho. O araru. Nosso balão aqui, murchou. Vamos levar o gargalinho bem, ó. Vamos tirar esse que estourou, colocar o outro no lugar. Pronto. O que é que nós vamos fazer aqui? O balão vai entrar aqui, tá? Tem balão palito, tá? Balão palito que não usa mais, tá espragado. Balão palito. Balão palito. Balão palito. Balão palito. Balão palito. Balão palito. Vamos aqui amarrar, você dá um nozinho aqui atrás, tá? Vamos lá, vamos lá. 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 Eu espero que vocês tenham gostado, deixe o seu gostei, se inscreva e muito obrigada.